Oi gente, bom dia, como é que vocês estão? Bem-vindas a mais a essa rotina aqui morando sozinha, tá? Agora vou me levantar, vou tomar meu café e eu acredito que já são sete horas da manhã já, tá? Bora cuidar, tá? Deixa de moleza, de preguiça. Olha só gente, coloquei uma nova cortina aqui, ó. Tirei uma cortina que tava lá dentro e coloquei aqui no quarto. Olha o meu criado mudo assim, né? Meio improvisado e é isso, bora pro vlog. Ah sim gente, eu gosto de dormir com o meu cabelo amarrado, tá? Eu gosto de dormir porque ele é grande, então eu prefiro dormir com ele amarrado porque tá muito quente o tempo, entendesse? Vou logo levar meu devocional pra lá, vou tomar um banho e gosto de deixar ele aqui, ó. E aqui também já tá o meu notebook que fica aqui e é isso. Ah gente, deixa eu mostrar pra vocês. Chegou esses três queridinhos aqui, ó, da Avon. Gente, a cobertura é ótima, é perfeita, ó. Coloquei aqui na minha unha, né, esse aqui que é um verde e esse vermelho aqui, ó. E esse daqui e esse daqui é um Havana. Lindo, eu amo esses esmaltes da Avon porque eles duram bastante e a cobertura é perfeita. Gente, e olha como esse meu macaquinho, ele é lindo, ó. Tá vendo? Que coisa mais linda que ele é, hein? Olha só o look de hoje, lindinho, né? Nesse vlog vai ter o dia... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses biscoitinhos aqui, ó. Água e gengelim, né? Uma delícia, tá? Eu gosto sempre de tomar café com ele ou então tapioca. Mas... Hoje eu tô com preguiça de fazer tapioca, então eu não vou fazer tapioca. E esse é o meu café da manhã, gente, ó. A rolaja e o café, simples assim, entender a minha rotina aqui morando sozinha, a rotina pela manhã, tá bom? Ah, tá. E eu ainda não me maquiei, tá? Ainda vou me maquiar. Primeiro eu gosto de tomar logo o café e depois aí eu escovo os dentes de novo. Aí sim é que eu faço uma maquiagenzinha leve pra passar o dia, pra trabalhar, porque eu gosto de me arrumar pela manhã, porque isso me faz me sentir bem, me faz me sentir como se eu estivesse realmente trabalhando fora, sabe? Então é isso, é o costume, né? Que eu trabalhava fora, então, como é que se diz, eu gosto de ficar arrumada em casa. Como sempre, né? Nada melhor que conversar com Deus, ler a palavra. Eu sempre gosto de orar, tá? Então, aqui são meus afazeres que eu tenho hoje, tá? Uma listinha de coisas pra fazer. Então, eu gosto de deixar anotado, eu gosto de deixar aqui na cozinha, porque assim que eu levanto, né, eu já vejo o que é que eu tenho pra fazer, porque eu sou muito esquecida. E vou ligar logo esse notebook, porque eu também tenho coisas pra fazer aqui. Como sempre, né, todos os dias tem coisas pra fazer aqui. E agora sim, eu vou tomar meu café, vou cuidar, porque depois daí eu vou lá no banheiro, vou dar uma organizada no meu banheiro, que tá muito bagunçado. Vou dar, tipo, aquela mini faxina no banheiro, tá? Aquela coisa que a gente sempre faz, que a gente sempre faz. Mas antes disso, vou dar logo uma organizada aqui na sala, vou abrir as cortinas, que eu nem abri nada ali, entendeu? Eu gosto sempre de tomar meu café e antes disso, eu não abro não as cortinas, eu gosto de ficar bem mais à vontade dentro de casa, tá? Aí eu tô abrindo a janela, olhando a vida dos outros, repara, coreando a vida do povo, é não, é coreando não, rapaz. Aí, olhando, né, o tempo, né, se vai chover, se não vai chover. Aí eu vou dar uma organizada e vou também ajeitar o meu quarto também, que eu gosto muito de deixar minha com uma forrada. Porque isso é bom, sabe, gente? Você levantar e assim, forrar sua cama. Mas, claro, que sempre eu gosto logo de tomar meu café, é claro, né? E cá estou eu já no banheiro, ó, mostrando pra vocês esse produto que eu amo, que é o Sif, né? Gente, o Sif cremoso é bom demais, é uma maravilha. Eu uso ele em tudo, tá? Gente, eu tive a experiência de comprar um Sif em líquido e eu não gostei muito, tá? Ele no instante acabou, não durou de nada. Então, eu tava louca pra voltar a comprar o meu normal, né? Eu tava esperando ele acabar pra comprar o que eu sempre uso. Ó, tá vendo essa mini faxina aí no banheiro, tá? Que não é uma faxina mesmo, é só aquela organizada que a gente tem que dar, né? Porque, assim, em tudo que eu moro sozinha, então não preciso estar lavando o banheiro direto, né? Porque não suja tanto, entendesse? Mas a gente sempre tem que fazer aquela limpezazinha, né? Porque é necessário, né, minha gente? Mantenha a higiene, né? Do nosso banheiro. Sempre, né? Sempre mesmo. E eu arrochando, ó, mostrando pra vocês que a minha vassourinha do vaso, ela quebrou todinha, minha gente. Tenho que tomar vergonha na cara e comprar uma vassourinha do vaso. Porque eu tô sem. Tô só com um cotocozinho. Tô vendo a hora de quebrar o restante. Até aí, pronto. Então, eu tô aí concluindo, né? O desse daí é... Esse daqui, gente, essa coisinha aqui é veja, tá? Que ela é bem cheirosinha. Eu gosto de deixar também no vaso. E é um veja que é exatamente pra o vaso mesmo. Que eu gosto de usar. Vou dar uma limpadazinha aí nessas pateleirazinhas minhas, gente. Que tava uma poeira tão grande. Porque fica aberta a janelinha do banheiro. E tudo que fica aberta, né? Que eu sempre deixo. Então, entra poeira, né? Eu nunca fecho. Porque em tudo que ela é gradeada, então não precisa nem fechar. E eu deixo pra entrar um azinho no banheiro, né? Então, sempre eu tenho que estar limpando essas coisas daí. Porque eu não sei por que junta bastante poeira. Porque nesse condomínio que eu moro aqui, tem muito barro ainda. Ele não está totalmente confiável, esse condomínio que eu moro. Então, por isso que dá muita poeira, entendeu? Porque ele não é totalmente assaltado, esse condomínio que eu moro. As coisas ficam sempre cheias de poeira. Tem que estar sempre dando uma limpadinha, uma organizadazinha. E eu tenho rinite alérgica, meu filho, eu fico o tempo todo espirrando, entendeu? Se qualquer poeirinha, eu já fico espirrando. Ai, gente. E eu assim, sabe, gente? Esses dias, eu estou gravando mais assim. É os vídeos narrados, porque é muito barulho, tá? Aqui onde eu moro. Como sempre, né? Vocês sabem, né? Então, eu estou preferindo gravar assim, para vocês. Mas, em breve, vai ter musiquinha também nos vídeos, tá, minha gente? Eu estou só concluindo uma coisa aí, né? E vou colocar musiquinha nos vídeos. Porque, para vocês que não sabem, as musiquinhas a gente tem que pagar, entendeu? Então, é mais um compromisso, né? Para você ter que arcar com essa despesa todo mês. Então, eu estou me organizando para... Como é que diz? Fazer para vocês também. Passar uma vassourinha agora aí, ó. Porque sempre... Agora, todos os dias que eu barro a casa, eu barro o banheiro. Por quê? Porque é muito cabelo, né? Vocês sabem, né? Eu tenho um cabelo grande, então, enfim... E cabelo cai. Ainda mais quando é grande. E o meu cabelo fica amarrado o dia todo. E ele cai muito. Aí, é um cheirinho que eu coloco. Gosto de colocar no banheiro. Eu acho que eu já mostrei para vocês esse cheirinho. Que eu gosto dessa canela. É cravo e canela que eu gosto. De colocar sempre no banheiro. Que fica bem cheirosinho. Agora, passando a vassourinha aí no meu quarto. Já vocês viram, né? Que a cama já está forradinha. Então, pronto. Era só dando uma geralzinha, uma organizada rapidazinha no APEI, sabe? Porque estava tudo limpinho. O chão está limpo. Tudo limpinho. O banheiro também. Só aquela organizada no vaso, né? Porque é uma coisa que a gente usa muito, né? Então, pronto. Então, é isso, lindonas. E essa foi mais uma rotina da manhã aqui, morando sozinha, tá? Vou estar encerrando esse vlog por aqui. Muito obrigada a vocês. Se inscreve e curta. Tchau. Tchau.